Olha, você que está tomando seu café aí, bebendo seu suco, comendo a sua macaxeira ou seu cuscuz, preste atenção. Com a alta do desemprego no país, a procura por empreendedorismo cresce. São pessoas que buscam alternativas para ganhar dinheiro e que afirmam que deu certo. Nessa linha, o Grupo Sucesso realiza hoje, na Igreja do Evangelho Quadrangular, às 19h30, o terceiro encontro de sucesso do ano, dessa vez com o tema Empreendedorismo, a arte de sonhar, que será administrado pela pastora Júciara Peixoto, que está aqui com a gente. Bom dia, pastora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pastora, psicóloga, empresária, o que mais? Isso, coach, mãe, esposa. Mãe, esposa, quer dizer, é uma mulher de mil e uma utilidades e ações, né? Isso. Como é que vai a Igreja Quadrangular? Bem, bem. A Igreja Quadrangular é uma igreja que está em constante movimento, né? E em crescimento, né? Em crescimento. É uma igreja muito atuante na comunidade, na sociedade. É a visão dela, ela enxerga o homem como um todo e nós entendemos que nós temos que alcançar realmente todas as áreas do ser humano. Transmita meu abraço ao pastor Luiz Antônio, à pastora Cida. Pastor Luiz Antônio foi meu colega, inclusive, quando trabalhávamos em outra emissora. E eu acompanhei praticamente o crescimento da Igreja Quadrangular aqui, que era pequenininha ali na Avenida São Paulo. Isso. E hoje é uma igreja que a gente vê por todos os recantos de Aracaju e também do interior do estado, né, pastora? Mas, então, me fale sobre esse evento de hoje, o objetivo dele. Tá. O objetivo desse evento é trazer uma força a mais para os empresários, para todo o pessoal profissional liberal, pessoas que querem crescer de forma geral, né, a gente não vai nem colocar rótulos, mas todas as pessoas que querem crescer, que querem desenvolver um potencial a mais, esse evento tem como finalidade alcançar essas pessoas. É um evento desenvolvido pela igreja, porém, por um time que a gente chama time de sucesso, que são homens e mulheres capacitados, preparados, para dar esse apoio, né, aquele microempreendedor, ou aquela pessoa que quer, tem um sonho, quer crescer, mas, às vezes, não sabe o caminho. Então, esse time está lá para dar esse apoio, não só à membresia da igreja, mas como toda a sociedade. Por isso que é um evento aberto, é um evento que ele está realmente para todos. Muito bem. Não é, a senhora já disse, e repito, não é destinado apenas, como é que o termo que a senhora falou, Membresia, é que é membro da igreja quadrangular, é para o empresariado, de uma maneira geral, né? Isso, isso. Às vezes, aquele que está de cabeça baixa, está pessimista, está sem coragem de novos desafios, né? Isso, ele tem como objetivo trazer essa motivação, né, trazendo ali palavras... Então, é uma palestra motivacional. É também motivacional, ela também alcança, porque tem palestras direcionadas para todas as áreas, então, vai ter aquela que é mais técnica, vai ter aquela que é também levando para um nível espiritual e vai ter aquela que é realmente prática, que vai levar a um conhecimento maior, uma abertura maior para essa visão do empreendedorismo, que hoje eu entendo que é o que o mercado está exigindo. A gente está vendo o crescimento, né, dos empresários, dos empreendedores, ele... A gente está vendo a crise como essa abertura de oportunidades. E quem estiver atento, vai se dar muito bem. A senhora é empresária de que área? Área de roupas de proteção solar. Proteção solar. Isso. Isso tem muito a ver com a gente aqui, né? Com esse calor tremendo, essa canícula aí que é a nossa capital, o nosso estado, o nordeste... Nordeste. De uma maneira geral, vive, né? Isso. Agora, como é dividir o seu tempo? Entre a igreja quadrangular, ser pastora, ser empresária, mais o quê? Mãe, psicóloga. Psicóloga. Como é? Como é que é dividir esse tempo aí? Então, Batalha, muita gente me pergunta sobre isso, mas para mim é muito fácil, porque tudo que a gente ama fazer, a gente consegue se organizar. Encontra o tempo, né? Exatamente. Eu acho que o segredo é esse, é você procurar sempre fazer aquilo que você gosta. E quando você gosta, você se organiza. Claro que exige uma disciplina, né? Você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar para dar a força necessária para todos eles. E a igreja quadrangular, como é que está aqui? São quantos membristas, né? Membrista? Membros. Sim, a senhora falou membrista, né? Não, membresia. Membresia. Qual é o número hoje no estado? Olha, Batalha, eu acredito que a gente já deve ter passado hoje de uns 15 mil membros já. É uma igreja que ela está em ascensão, é uma igreja que ela está crescendo muito. A mensagem da igreja do Evangelho Quadrangular é uma mensagem muito clara, é uma mensagem muito positiva. Não é radical. É uma mensagem... Ela é uma igreja equilibrada, a gente considera ela como uma igreja moderada. Então, eu acredito que isso tem atraído muita gente. Marca presença todos os anos com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é um evento que já marcou na nossa cidade, um evento que ele agrega não só os membros da Quadrangular, mas como toda a sociedade, famílias. Esse ano foi um evento maravilhoso, voltado para a família. Então, a visão do pastor Luiz é uma visão muito especial, né? Deus tem usado muito ele e a igreja realmente tem se despontado, tem feito a diferença nessa cidade. Muito bem, pastora Jussiara, então vamos reforçar o convite para esse evento hoje à noite, 19h30. Isso, 19h30, na igreja do Evangelho Quadrangular, nos Jardins. Nós aguardamos você, será muito bem-vindo. E se quiser, também pode fazer pelo link que existe no Instagram, é arroba time de sucesso S.E. É gratuito e pode levar um quilo de alimento não perecível para a gente ajudar a ação social da nossa igreja. Repetindo, arroba time de sucesso S.E. S.E. É, lá tem um link, a pessoa acessa e faz a inscrição. Mas se não conseguir, não tem problema, pode ir e lá mesmo faz a inscrição. Vai ser uma noite muito especial e eu tenho certeza que quem ali estiver vai sair acrescido, vai sair com conhecimento um pouco a mais e vai somar, né? O empreendedor, ele precisa desse apoio, ele precisa dessa motivação, porque ser empreendedor num país como o nosso é um grande desafio, né? É, é a pura verdade. É, é um grande desafio. Muito obrigada, eu agradeço. Eu não tenho o que agradecer. Um abraço e disponha sempre do nosso espaço aqui na TV Atalaya, ok? Muito obrigada. Um abraço e tal.